Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e este é mais um vídeo do canal Calcrochê e para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, tá? Hoje eu vim compartilhar com vocês um vlog da produção de um tapete e eu vou utilizar esse barbante na cor mostarda e o amarelo ouro dos barbantes lima, tá? Tudo no fio 6 e a cor crua da marca Soberano. E esta base aqui que eu já tenho um tempo que está aqui guardado, né? E se eu achar vídeo aula desta base eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vou utilizar a agulha 4mm e uma tesoura. Se você preferir a 3,5mm, pode usar a 3,5mm, mas eu estou utilizando a 4mm porque eu gosto mais dela, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Então, você fique aí para acompanhar todos os detalhes e as medidas. E de acordo com o que eu vou fazendo, eu vou vir aqui mostrando para vocês, tá? Então, não sai daí para você não perder nenhum detalhe. Bom, pessoal, eu vim aqui para trazer para vocês como é que está ficando o tapetinho, né? E já lembrando, se vocês não me seguem nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui do Facebook e do meu Instagram, tá? Vai lá e me segue e acompanhe minhas postagens e interage lá comigo também, tá? E olha só, gente, como é que está ficando o meu tapete. Eu resolvi fazer um modelo retangular porque eu faço muito tapete oval, né? E agora eu quero fazer alguma coisa diferente para vocês. Ai, perdão, o moto está passando. E esse tapete eu estou fazendo assim, eu comecei fazendo com um lequinho de dois pontos altos separados por duas correntinhas, né? E eu percebi que eu tinha que aumentar porque estava ficando embabadado nessa parte crua. Eu fiz a separação de duas correntinhas aqui na parte crua, né? E eu percebi que eu tinha que diminuir, aí eu fiz aqui nessa parte amarela já com uma correntinha só de separação. E está ficando melhor assim porque não fica embabadado, né? Parece torto, gente, mas não está torto, viu? É porque a câmera ficou bem certinho. E eu estou gostando de fazer esse modelinho, eu espero que fique bom, né? Lembrando que eu também não estou seguindo nenhuma videoaula, viu? Eu só fiz a videoaula do Square no meio. E eu estou fazendo aqui de cabeça mesmo. E eu vou fazer o bico nesse tapete, nessa cor mostarda, tá? Eu espero que fique bom. Não sei que bico ainda eu vou fazer, né? Então, me acompanhe para vocês verem o resultado e ver como é que vai ficar com o bico e tal e o tamanho tudo certinho, tá? Então, não sai daí que eu volto com o resultado já para vocês. Voltei aqui com o resultado. E olha só o que sobrou do barbante amarelo ouro. Sobrou bastante ainda, né? Do barbante cru, sobrou muito. Dá para fazer muita coisa ainda. E o barbante mostarda também sobrou até bastante. Eu gostei mais do barbante mostarda, parece que é mais pigmentado, né? E olha meu tapetinho aqui já pronto, né? E vocês já estão tendo a noção do bico e do que eu fiz, além da outra parte que eu mostrei para vocês, né? Eu vou abrir para vocês e vou mostrar, vou falar as medidas tudo certinho. Lembrando que eu só não peso porque eu ainda não tenho balança, tá? Mas logo, logo minha balança vai chegar. Olha que cores, gente. Focando aqui para vocês verem um pouco dos detalhes, né? Olha que lindo, gente. Eu me apaixonei, amei. Sacou a mostarda. Não arrematem nem fio ainda, tá? Então, se vocês já verem os fiozinhos aí, não reparem. Eu vou arrematar logo depois desse vídeo. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Vou tentar trazer uma visão mais ampla para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo, né? Se eu não conseguir, me perdoe, viu, gente? Olha só, para vocês terem uma noção de como ficou maravilhoso, né? Eu não quis colocar a pérola no meio dos squares, não. Deixei assim mesmo. Eu acho que ficou legal. E eu fiz umas carreirinhas na cor crua. Detalhe amarelo aqui e ali. Olha só. Lembrando que eu vou deixar o vídeo na descrição, tá? Do square. E a medida desse tapete ficou com 65,5 de comprimento por 48,5 de largura, tá? Ficou bem grande. E o vídeo foi este, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar a foto no final do vídeo também, tá? E fique aí olhando essa lindeza e todos os seus detalhes, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.